Fala galera, Jonathan Cavalcante na área e no vídeo de hoje a gente vai analisar as ideias, o estilo tático de dado Cavalcante, o novo treinador do Náutico para a sequência da Série B. O novo técnico chega com a dura missão de salvar a equipe Alvihubra do rebaixamento. Então para você entender quais são os esquemas mais utilizados e quais são os comportamentos que ele busca incutir nos atletas, você tem que assistir esse vídeo até o final. Mas antes de dar o play aqui na análise, deixa o like gente, deixa o like que é muito importante para que a gente alcance mais Alvihubra. Então não esquece de deixar o like, ajuda o papai aqui, ajuda o papai. Antes de começar, deixa o seu like, não custa nada, já ajuda demais o canal, tá bom? Então vamos juntos. E a gente já começa com a marcação em bloco alto da equipe do Dado Cavalcante, das equipes. Uma marcação agressiva no 4-3-3, bem direcionada, fechando o corredor central e induzindo o adversário para o lado, fechando linha de passe, induzindo o adversário para jogar essa bola longa e aí sendo agressivo para recuperar essa bola ainda no último terço do campo. Isso se repetiu no Vitória e também na equipe do Vila Nova, por mais que o seu trabalho não tenha encaixado. A gente vê que esses conceitos permaneceram, né? São conceitos que o Dado busca colocar nas suas equipes. Em bloco baixo no Bahia, a equipe marcava num 4-1-4-1, com um dos volantes entre as duas linhas de 4, uma equipe muito compacta e que sabe muito bem fazer o balanço para o lado da bola, né? A gente vai ver. E aqui chama a atenção, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, na marcação, né? As coberturas que são realizadas na equipe do Dado Cavalcante. Em alguns momentos fazendo linha de 5, por quê? Quando o lateral salta pressão no extremo do esporte, aqui por exemplo, nesse jogo, o volante que fica nessas duas linhas de 4, ele entra na linha e mantém essa linha sustentada, né? Os dois zagueiros não precisam fazer essa cobertura, ficam lá na grande área. Então ele busca fazer muito isso. No Vitória, jogou num 4-4-2 tradicional. E aí, nesse 4-4-2 tradicional, que também se repetiu na equipe do Vila Nova, a gente vai ver aqui, ó, o extremo saltando pressão no lateral, o lateral da equipe do Vila Nova saltando pressão no extremo e o volante fazendo essa cobertura por trás, né? Então a gente vê que é uma marca muito forte que o Dado gosta e que o volante faça essas coberturas do lateral. Em transição ofensiva, a gente vai observar que a equipe, ao recuperar essa bola, tenta já tirar rapidamente da zona de pressão. E muitas vezes vai acionar o extremo e o atacante, né? Principalmente o extremo, que vão estar compondo o balanço ofensivo, né? Serão os dois jogadores mais ofensivos da equipe, né? Quando a equipe estiver defendendo em bloco baixo. A gente vê que isso se repete tanto no Bahia quanto também na equipe do Vila Nova e também vai chegar com muita gente na grande área, né? A equipe gosta de viajar junto, né? Sai em bloco e aí a gente vê que chegando ali na equipe do Vila Nova com três opções de passe. Na primeira fase de construção, a gente vai observar que a equipe do Dado Cavalcante busca sair de pé em pé, né? Ele gosta de ter essa aposta de bola, atrair a marcação do adversário. A gente vê ali sete jogadores do esporte no campo de defesa do Bahia. Pra o quê? Explorar esse passe nas costas pra tentar buscar igualdade numérica, né? Mas em alguns momentos vai buscar esse passe mais longo, né? Esse passe direcionado ao pivô pra tentar ganhar a segunda bola. Se você estiver gostando aqui dessa análise, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo. Que é muito importante pra que a gente possa alcançar ainda mais torcedores do Timbo. Na segunda fase de construção, a gente vai ver que a equipe do Dado busca fazer uma saída de três. Podendo ser uma saída de três com um volante entre os dois zagueiros. Ou uma saída de três com um lateral, como foi no Vila Nova. Com o volante, a gente vai ver aqui, ó, que a equipe se posiciona muito bem nessa saída de três mais um. Os laterais, eles ficam dando amplitude, bem abertos. Enquanto o extremo, o centroavante, fica mais por dentro. É a equipe que busca chegar no último terço com poucos toques, toques rápidos, triangulações. E com muita gente na zona de finalização. Isso aconteceu também na equipe do Vitória da Bahia. Uma saída de três, dois, com os dois volantes nas costas da primeira linha de marcação. E aí a gente vai ver outro pormenor, né, da equipe do Dado. O lateral atrai, o lateral oposto. E aí o centroavante ataca aquele espaço, o zagueiro tem que fazer a cobertura. A equipe consegue progredir e chega com muita gente no campo de ataque. Mais uma vez agora, uma busca de um lançamento longo, né. A saída de três com o lateral, os dois volantes nas costas da primeira zona de pressão. Lançamento longo lá na ponta esquerda por o extremo. E mais uma vez, lateral agora, lateral e extremo, dando amplitude. Porque ele faz a saída com o lateral e novamente chegando com muita gente ali na zona de finalização. Gosta de ter um meia baixando em alguns momentos. Trocando passes pelo corredor central e depois abrindo pro extremo, né. É uma equipe que gosta de fazer essa dinâmica de dentro, fora, fora, dentro, né. E novamente chegando com muita gente na zona de finalização. Nas transições defensivas também, outra coisa que deve mudar no Nautic é o comportamento. A agressividade, né. Perdeu a bola, já tenta pressionar, fazer esse perde-pressiona, né. Bem próximo da região onde perdeu essa bola. E isso rendeu muitos frutos ao dado Cavalcante. Tanto no Bahia, quanto também no Vitória, né. Fez gols a partir disso. A gente viu que isso é uma característica que se mantém nas suas equipes. E a expectativa é que isso ocorra também no Nautic. A gente vê aí, ó. Pressiona, perdeu a bola, já pressiona no setor da bola. Já dificulta a saída do adversário. Já retoma, porque aí já tá mais próximo da grande área. E aí as chances de finalizar aumentam. Na bola parada defensiva, a gente vai ver que a equipe marca predominantemente de forma zonal, né. Como a gente viu ali, os jogadores em branco. E a gente vai ver agora com mais detalhes agora nessa cobrança de escanteio. A gente vê ali que os zagueiros marcando ali naquela região em amarelo, né. Dá uma voltadinha aqui pra vocês olharem. E aí a gente vai ter a cobrança com dois caras no rebote, ali na entrada da grande área. E um marcando de forma individual, né. Isso pode ser um, pode ser dois, a depender da quantidade de bons cabeceadores que o time adversário tiver. Então a gente vê ali, ó. Predominantemente zonal, né. Marcação do dado cavalcante não deve mudar pro que o Elano vinha fazendo. Na bola parada ofensiva, a gente vai ver que ele sempre gosta em alguns momentos de ter dois cobradores ali. Pra criar dúvida no oponente. E os zagueiros, né. Sempre atacando a primeira trave. Isso aconteceu no Bahia, no Vitória e aconteceu também no Bahia. Então é uma marca muito forte da equipe do dado cavalcante. Então, gente, se vocês gostaram da análise, compartilha pra todo mundo. Deixa o like, é muito importante que você deixe o like. Se inscreva no canal. E aí vocês vão ajudando a gente a expandir ainda mais o conhecimento sobre futebol nordestino. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho